Marina perdeu a visão há mais de sete anos. A readaptação dentro de casa foi um dos desafios que ela teve de enfrentar na vida. O sorriso no rosto demonstra que mesmo diante desta dificuldade, ela segue firme todos os dias servindo a Deus. No início foi difícil, porque a gente que é acostumada a levantar 5 horas da manhã para trabalhar, e de repente se sentir presa em uma rede, em uma cadeira, é muito difícil. Até enquanto eu perdi só um lado, eu trabalhei dois anos só com um lado de visão. Em cinco casas eu trabalhava para fazer congelamento de comidas, eu trabalhava muito. Aí depois que eu perdi já o último lado, eu não tinha mais condições de exercer a minha função. Diariamente ela tem as atividades da casa para cumprir. E ao fundo sempre tem um som, o da rádio que ela ama. Sim, aqui nesta casa a Boas Novas é da família. Aqui a Boas Novas, porque eu ouço muito no rádio dizer, a Boas Novas entra no meu lar todos os dias. Mas aqui no meu, ela entrou e fez morada, porque aqui ela não entra mais todos os dias. Ela mora aqui comigo 24 horas e também mora no meu coração. O alimento diário vem da provisão de Deus. E esse alimento não é só físico, mas também o espiritual. É um alimento para a nossa vida, não só para mim, mas acho que para a vida de todos aqueles que escutam ela. Tanto a palavra de Deus como o louvor é um alimento para a nossa vida. E se a Boas Novas não tiver no ar, nós vamos perder esse alimento tão maravilhoso que vem do reino do céu. E se a Boas Novas não tiver no ar, nós vamos perder esse alimento tão maravilhoso que vem do céu.